A imagem de uma câmera de segurança mostra o momento da batida. O jovem estava trafegando pela avenida quando o carro avançou a preferencial e bateu na lateral da motocicleta. Com o impacto da batida, ele foi arremessado a cerca de 30 metros de onde aconteceu o acidente. Segundo o corpo de bombeiros, o condutor do carro teria passado mal ao volante e confundido o pedal do freio com o do acelerador, o que teria ocasionado o acidente. De acordo com informações de testemunhas no local, o acidente aconteceu quando o motorista do veículo estava vindo sentido São João Paranavaí, quando num cruzamento com a avenida Militão Rodrigues de Carvalho, a principal avenida aqui do distrito de Sumaré, ele acabou perdendo o controle do veículo e colidindo contra a motocicleta. Com o impacto da batida, o motociclista foi jogado longe. O IML esteve no local, recolheu o corpo e agora a polícia irá apurar as causas do acidente. Inicialmente, nós fomos acionados para atender uma ocorrência envolvendo o auto e motocicleta e quando nós chegamos no local, a gente percebeu que era um auto que acabou batendo no colidinho com a motocicleta e bateu em outros seis veículos. Inicialmente, quando nós chegamos no local, havia uma vítima no chão, já sendo atendida ali por terceiros. A gente já chegou, inicialmente já percebemos que a vítima estava em parada, iniciamos o protocolo de atendimento, massagem cardíaca, chegou a equipe do SAMU, continuamos investindo por cerca de meia hora, mas infelizmente a gente não conseguiu e reverteu o quadro da pessoa, da vítima. O motociclista acabou morrendo ali no local. O que que, possivelmente, analisando a cena ali, o que pode ter ocasionado essa ocorrência? Então, nós suspeitamos de uma crise hipoglicêmica, né? O motorista do veículo, segundo a esposa dele, que a testemunha estava junto, ele tem problema de glicemia e provavelmente ele passou mal por conta disso e confundiu ali, talvez, o freio com o acelerador e acabou passando reto ali na situação que ele deveria ter parado, né? Que o que acabou acontecendo no acidente. No momento do acidente, o motorista estava acompanhado, então ele estava com a esposa? Sim, ele estava com a esposa no banco do passageiro bem confuso, o senhor aparentava estar bastante confuso no local de certa forma ele não sabia o que tinha acontecido então a gente acredita nessa hipótese, sabe? De ele ter passado mal mesmo no volante. O corpo do jovem Lucas Santos Moreira, de 16 anos foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paranavaí. foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paraná e de 21 anos e foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Paraná e de 21 anos